Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Guia Nativa com Búzios. Pessoal, para quem está chegando nesse vídeo aqui agora, eu me chamo Alves Ferreira, sou nascido e criado aqui em Búzios, youtuber, estou sempre postando vídeos aqui de assim, de anão e trabalho com turismo, principalmente o ecoturismo. É trilhas, passeio de barco, mergulho, voo de azel delta, passeio de bulgare e passeio de barco também em Arraial do Cabo, tá bom? Só me apresentei para quem não conhece aqui agora. Eu vou fazer um vídeo aqui agora, um walking tour, né? Já fiz alguns vídeos, agora eu estou gravando com uma GoPro, né? Então a qualidade do vídeo vai ficar espetacular. Estou mais precisamente na Praia da Azedinha, então vou começar esse walking tour aqui na Azedinha e vou caminhando até a Rua das Pedras. Então vocês não podem perder nenhum minutinho, que eu tenho certeza que vocês vão ter uma noção de como que é a cidade, de como que é o Alabardô, de como que é a Rua das Pedras. Vou estar passando por inúmeras pousadas, restaurantes também, então, e pontos turísticos principalmente para vocês. Então vou começar aqui na Azedinha, percorrer Azeda, enfim, vamos passar por inúmeros lugares muito lindos que vocês vão adorar conhecer pelo vídeo e também mais ainda pessoalmente, tá bom, pessoal? Então, desde já, espero que vocês gostem, se inscrevam nesse canal, pessoal, deixem aquele joinha que vocês vão ter inúmeros vídeos lindos assim como esse. Vamos lá! Estamos na alta temporada, vocês podem ver que a praia está super lotada e também temos ali, ó, o navio transatlântico. E aqui também tem um coradouro de lanches, né, e barco táxi, pra vocês chegarem até essa praia aqui, vocês podem vir caminhando pela Rua das Pedras ou a Alabardô, ou também vocês podem vir também de barco táxi, né, fazer uma travessia de uma praia para outra. Aqui nós temos alguma infraestrutura de barraca, ó, no canto direito da Azedinha tem aquela barraca ali, tá bom? Temos essa aqui também, aluguel de cadeiras, ó, beleza? Dá um salve lá, apareceu no canal. Aqui é a piscininha, ó, da Azedinha, formação da piscininha. Que bom que vocês fizeram vir aqui, viu? Obrigada. Dá um salve aí. Aqui agora eu vou fazer a travessinha pra vocês verem da Azedinha pra Azedo, ó. Nós temos que fazer esse caminhozinho aqui, ó. Olha a quantidade de pessoas que tem na praia, hoje tá super lotada. Muito cheia. Pra achar o lugar e na areia pra poder você estender sua canga, colocar sua cadeira, é quase impossível. Pessoal, se eu cortar esse vídeo em algumas partes, porque tá tendo muita caixa de som e essas músicas têm direitos autorais. Então, eu sou obrigado a cortar, tá bom? Tomara que não tenha direitos autorais. E aí, vamos lá, barracas. 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 Por essa praia tem uma água muito quente na maior parte do ano, sem onda, né, boa pra criançada. Água bem cristalinda, aí se próximo ao centro. E se é pequena também, ela acaba ficando muito cheia. E também, nos dias anteriores aqui, choveu bastante. Então, hoje, saiu um solzinho, então a galera aproveitou, né? Aí, ó. Vamos lá? Atravessei a praia da Zidinha e a Zida muito rápido. Agora, vamos subir aqui as escadas pra termos acesso à Praia dos Ósseos aqui do outro lado. E tem um navio ancorado ali. Estamos na temporada do navio. Cerca de 3 mil tripulantes, mais ou menos. Diários. Começou em novembro, vai até abril e maio, mais ou menos. Temos essa escada aqui que dá, em média, 50 degraus, mais ou menos. É uma escada bem tranquila de caminhar. É bem curta e muito bonito pra tirar foto ali em cima. Mas pra poder tirar uma foto bacana aqui nessa escada, nós temos que acordar bem cedinho, né? Porque aí tem poucas pessoas. O navio já tá acabando, já. Tá. 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 Agora, caso vocês não queiram ter acesso a essa escada, olha só como que ela é. Caso vocês não queiram pegar essa escada, vocês podem vir aqui, ó. Aqui tem a rua, tem a escada aqui. Vocês vêm andando direto nessa rua aqui, ó. Aqui na frente tem como cortar caminho. Já sai direto na Praia da Azida. Vou mostrar pra vocês. Esse caminho aqui é a alternativa só quem guia pra ensinar, hein? Tenho certeza que vai ajudar muito vocês. E às vezes é que a lascada tá super loucada e a galera não tem muita paciência de esperar, né? Então, só pegar essa trilhazinha aqui na frente. Já vamos sair, ó. A Praia da Azida tá aqui, ó. Aqui tá a entrada da trilha. É só pegar essa trilha aqui, pessoal, ó. Entra aqui. Ó, tem o pessoal aqui, ó. Entra aqui e sai ali, ó. Tá bom? Então, pra vocês que gostaram dessa dica aí do Guia Nativo, de como cortar caminho pra Azida, deixa aquele joinha, pessoal. E se inscreva, né? Se você tá nesse vídeo até agora e não se inscreveu, vocês não estão me ajudando, hein? Pessoal, se inscreva aí e compartilha esse vídeo no final se vocês gostarem, tá bom? Mas fica até o final que tem muita coisa pra vocês conhecerem, principalmente pousadas. Vou mostrar pra vocês algumas pousadas muito bem localizadas, próximo às melhores praias aqui de Búzios. Já estamos em 10 minutos de vídeo. Passa muito rápido, né? Parece que tem mais tempo. Mas eu vou fazer esse vídeo com mais frequência. Eu sei que ajuda muitas pessoas, né? Antes de conhecer a cidade. É um walking tour, né? É um vídeo longo, mas eu tenho certeza que ajuda muitas pessoas. Tem gente que vem de outro estado e não tem noção de como que é a cidade. Então, pra você que não quer pegar a cidade tão cheia, eu nunca recomendo vir pra cá nessa temporada. A partir de 27 de dezembro a cidade já começa a ficar muito cheia. Então, pra pegar a cidade mais vazia, vocês tem que vir antes do dia 27 de dezembro ou depois do carnaval, tá bom? E aí vocês vão pegar a cidade mais econômica, mais vazia, né? Os preços dos passeios muito mais baratos, principalmente a hospedagem, alimentação. Então essa é a dica do Guia Nativo. É lógico que tem muitas pessoas que não tem tempo de vir pra cá na baixa temporada. Tem que ter paciência, tá, pessoal? Cidade cheia, ruas lotadas. Muitas pessoas imprudentes, né? Bebendo, dirigindo. Enfim. Ó, essa rua aqui, ó. Vai lá pra praia de João Fernandes. Um daqueles rapazes andando ali. Porém, vocês não podem ter acesso de carro. Ali na frente tem um obstáculo que só dá pra passar caminhando ou de moto. Então, carro nem pensar caminhando de bicicleta ou moto. Agora ele vai ficar famoso. Olha ele aí, ó. Oi, todos. Pessoal, esse aqui é o... É o Wagner. Wagner, desculpa. É o inscrito do canal, tá sempre aparecendo. Tá caminhando direto, né? Eu, o tempo todo. Vezes quanto. Tô com saúde, tô vivo ainda. É. Tem que andar, né? É, aí de vez em quando, engraçado é que eu gravo a rua, ele sempre tá aparecendo. Ah, apareceu no minuto 7.48 segundos. Não é nada combinado, não. Não é nada combinado, é. Isso daí. Agora manda um saúdinho pra tua família, pô. Valeu aí, feliz ano novo pra todo mundo aí. Que Deus abençoe. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Valeu pra eles, é importante, né, irmão? Claro, que Deus abençoe a todo mundo aí. Vamos lá continuar. Não vai ter queima de fogo, gente? É, mas isso é isso aí. É a vida, faz parte. Faz parte, né? O importante é ter vivo e ter um pouco de liberdade. Vai ter mais oportunidade, né? É claro, né? Fica com Deus. Valeu, irmão. Vou continuar aqui. Valeu, galera. Manda um abraço pra tua família. Um abraço aí, um abraço pra família, um abraço pros amigos, um abraço pra todo mundo aí. Todo mundo, é. Que Deus abençoe. Os inscritos do canal. Todo mundo. Pra quem não é inscrito do canal, é rico pra todo mundo. É, tamo junto aí. Valeu. Beleza? Vou continuar. Fica com Deus, tá? Valeu, irmão. Viu, Wagner, pessoal? Abraço, Wagner, você. É gente boa demais. Dizem que o Wagner parece comigo. Vocês acham que parece? Deixa nos comentários aí. Agora vamos continuar aqui, caminhando, que a nossa próxima passada aqui é a Praia dos Ossos. Essa praia aqui das Ilhas da Zedinha não tem hospedagem, né? Então, só tem algumas casas próximas, como essas daqui que vocês estão vendo, esses muros aqui. Mais pousada, hotéis, enfim, qualquer tipo de hospedagem na Praia das Ilhas da Zedinha, vocês não vão encontrar. Então, pra vocês ficarem hospedados o mais próximo possível a essas praias, eu vou passar em algumas pousadas aqui agora e vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Vou estar falando principalmente o nome, né? E vou mostrar a parte externa. Então, vocês vão pegar o nome dessa pousada, caso vocês queiram, fica a próxima Praia das Ilhas da Zedinha. Vão botar no book, no tripodivise, qualquer meio de hospedagem, né? O aplicativo e vão fazer só reserva, tá bom? Então, nesse vídeo aqui eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, principalmente ter noção de onde se hospedar. Agora sim, estamos bem próximos aqui à Praia dos Ossos. Aqui na frente tem uma casa que aconteceu um assassinato há anos atrás da Ângela Diniz, né? É uma feminista ativista aí. Enfim, é Ângela Diniz, vocês procuram aí no YouTube, no Google. Foi nessa casa amarela aqui, ó. Esse assassinato repercutiu no mundo inteiro. Pessoal, aqui, ó. Agora, Praia dos Ossos. Você vê que é uma praia bem tranquila, sem onda. Água boa pra crianças. Bem tranquila, não é uma praia funda, né? É uma praia rasa. Porém, ela tem muitos ancoradouros, né, ó. Tem muitos barcos aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu vou passar em frente à primeira hospedagem. Então, se vocês estão nesse vídeo até agora, vocês não perderam nada. Primeira hospedagem aqui na frente. Vou estar pegando o nome. Se vocês gostarem, né, dê aí o valor. A localização, vocês já sabem, ó. Em frente à Praia dos Ossos e próxima praia da Azida, Azidinha. E se vocês andarem mais um pouquinho, próxima praia de João Fernandes. Isso aqui é a pousada Bonfim. Aqui, ó. Pousada Bonfim, ela funciona como hospedagem e também como restaurante aqui na Pela. Gente, ó, tá vendo? E aqui tem os valores também, ó. Então, pra vocês que querem uma pousada bem localizada, próxima dessas praias que eu tô falando pra vocês. Pousada Bonfim. Caipirinha 15, cabe vodka 20, ó. Copo de 500ml. Então, se vocês estão gostando dessa dica, pessoal. E se não se inscreveu ainda, se inscreva no canal e deixa aquele joinha. Fica até o final que tem muita coisa pela frente ainda. Agora, mais uma dica de hospedagem. Essa aqui é uma pousada mais sofisticada. Eu já falei sobre ela algumas vezes nos vídeos anteriores. É a pousada do Corsário. Pousada muito boa. Tem a piscina aqui. Restaurante. Hospedagem lá atrás. E bem em frente, a Praia dos Óssios. Então, ficando hospedado aqui, é só atravessar a rua que vocês já estão direto na praia. E aqui, pessoal, é um valor tabelado, ó. Isso aqui é barco táxi. Travessia, ó. Da Praia dos Óssios, onde nós estamos, pro centro, tá R$10,00 apenas por pessoa, tá? Óssios da Zida Cedinha, pra onde nós estávamos, R$10,00 também. Agora, dos ossos até Manguinhos, tá R$35,00 por pessoa. Então, esse valor tabelado aqui, ele tem uma diferença muito grande de uma temporada pra outra. Eu recomendo vocês pegarem dos ossos até a Praia de Manguinhos, pra vocês verem o pôr do sol, tá? Então, se vocês estiverem aqui, nesse horário, no verão, até umas 4, 5 horas da tarde, não vale a pena pegar um Uber, porque vai estar muito cheio. Então, pra vocês saírem de busos depois das 4, até chegar Manguinhos no Pôr da Barra, pra vocês verem o pôr do sol, não vale a pena, porque vão ficar muito tempo, no trânsito, e vocês podem perder até o sol se pondo, né? Então, recomendo pagar R$35,00 por pessoa, dos ossos até Manguinhos. Com certeza, vai valer a pena. Agora nós vamos atravessar aqui pela Igreja de Santana. A Igreja de Santana é a construção mais antiga de busos, feita com óleo de baleia, cal e pedra. Então, é a construção que se permanece de pé até hoje. A Igreja de Santana é a construção mais antiga de busos, e agora vocês estão passando por um ponto histórico da cidade. Igreja de Santana, aqui onde tudo começou. Ela tá aberta, vou ver se consigo gravar por dentro pra vocês verem como é. Hoje, com certeza, vai ter a missa aqui. Tô gravando esse vídeo dia 31 de dezembro de 2022, tô gravando esse vídeo aqui dia 31 de dezembro de 2022 por 2023. Então, com certeza vai ter missa aqui pra poder fazer a virada do ano. E aqui atrás é o cemitério da cidade. Bem aqui, ó. Se vocês estão nesse vídeo até agora, pessoal, peço mais uma vez, se não se inscreveu ainda, se inscreva nesse canal, deixa aquele joinha, que eu quero chegar até 20 mil inscritos, até o final do ano de 2023. Então, preciso da tua ajuda, qualquer inscrito, um inscrito é muito importante, né? Então ajuda o canal do Guia Nativo. Se esse vídeo tá te ajudando, ajuda o Guia Nativo também. Agora, já saindo aqui da Igreja de Santana, nós vamos começar a percorrer a Orla Bardô. Mas antes de percorrermos a Orla Bardô, nós vamos passar pela Praia da Armação, aqui onde que eram guardadas as lanças que as baleias eram capturadas lá fora na Baía de Guanabara, ou ali na Ilha Feia, né? Na Ilha de Âncora. Então, os pescadores capturavam as baleias na ilha, fora ali um pouquinho da ilha, deixavam aqui na Praia dos Ossos, por isso tem esse nome, extrair o óleo pra poder construir as casas, né? Porque antigamente não tinha semento, ou botar fogo também nos postes. Então esse óleo da baleia, ela servia como combustível, né? Pra poder estar botando fogo, e também como uma liga pra poder fazer as construções. E aqui eram depositadas as carcaças das baleias jubartes, ou até mesmo faziam também cabanas de madeira, armações de madeira pra poder estar capturando essas baleias, tá bom? Então eu falei pra vocês por que a Praia dos Ossos se chama Praia dos Ossos, e por que a Praia da Armação se chama Praia da Armação. A criançada jogando bola ali. Estamos em 21 minutos de vídeo, tenho certeza que vocês estão gostando, tenho certeza que está ajudando muitas pessoas, e vou aproveitar também pra poder falar um pouquinho do meu trabalho aqui em Búzio, pessoal. Eu trabalho como... Tenho uma empresa de turismo, né? Não é empresa fixa, mas física, mas eu tenho alguns parceiros que fazem trabalho. Enfim, trabalho com mergulho, com cilindro, fotos à parte. Faço trilhas também, buscando na hospedagem, depois do café da manhã. Eu tenho aqui fotos com drone, fotos com GoPro. Tenho um voo de asa delta, tenho um passeio de bugre. Agora, se vocês quiserem conhecer Arraial do Cabo, eu tenho uma parceria muito boa com a empresa, que é a nossa cidade aqui de Búzios, buscam vocês bem cedinho, umas 8 horas mais ou menos, depende da temporada. Leva pra Arraial do Cabo, né? De ônibus ou de van. Chegando lá, vocês vão fazer o passeio de barco completo, vão conhecer todas as praias de Arraial do Cabo, na verdade, vão conhecer as principais praias de Arraial do Cabo. Depois vocês vão almoçar, né? Tudo incluso. E na volta, vocês vão parar em Cabo Frio pra conhecer também um pouquinho da cidade de Cabo Frio, né? Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esses passeios aqui em Búzios e Arraial do Cabo, meu número vai estar no primeiro comentário fixado, tá bom? Clica nesse número aí, nesse link, e me chama no WhatsApp. Lembrando que o meu valor aqui é completamente diferente dos outros que você vai encontrar. É um pouquinho mais caro, porém, é um serviço de qualidade e um serviço seguro. Vamos lá, agora vamos começar, finalmente, Orla Bardô. Aqui é o início da Orla Bardô. Essa Orla Bardô aqui, ela é muito conhecida porque tem uma estátua aqui na frente da Brigitte Bardô. Já falei quem foi a Brigitte Bardô. Então, bota aí na lupa do YouTube. Quem foi a Brigitte Bardô que vai aparecer meu vídeo aí em primeiro ou segundo colocado, ranqueado. Então, clica nesse link aí pra vocês conhecerem mais. Quem foi a Brigitte Bardô, essa mulher que trouxe fama aqui pra cidade de Armaçolos de Búzios e ganhou uma Orla, né? Em homenagem a ela. Esse restaurante aqui é onde que ficava o Juscelino Kubitschek. É o nosso ex-presidente. Aqui na frente tinha uma estátua do Juscelino. Aqui na frente, aqui, ó. Mas sumiram com a estátua. Isso aqui é o restaurante. A estátua do Juscelino ficava aqui, ó. Porém, essa estátua evaporou. Mas breve e breve vamos colocar aqui de novo, com certeza. Isso aqui é uma estátua dos três pescadores. Em homenagem aos pescadores da cidade, ó. São três pescadores aqui pescando, né? Uma estátua. E pra chegarmos até lá nós temos que percorrer essa extensão aqui de água. O recomendado é não vocês passarem quando a maré estiver alta e se quando a maré estiver baixa. Aqui é uma casa que se chama Casa do Sino. Você vê que o nome Casa está até na ortografia antiga, ó. Casa com Z, tá vendo? C-A-Z-A. Casa do Sino. Essa casa aqui, ela funcionava como triagem dos escravos. Vinham da África, vinham pra cá, faziam a triagem. Os melhores escravos selecionados, eles eram levados até a fazenda Campos Novos, em Cabo Frio. Tá vendo? Mas, infelizmente, essa casa, ela está fechada pra visitação, né? Mas nós estamos na torcida que um dia ela reabra pra podermos conhecer mais a história da cidade de Búzios. Aqui é o... Búzios Beach. Perdão. Aqui é o Atlântico Búzios. É um resort muito conhecido. É um resort muito bem conhecido, bem localizado. Eu falei Búzios Beach porque aqui em Búzios tem outro resort, né? Chamado Búzios Beach que fica lá em Tucuns. Fica bem distante do centro. Então, mais uma dica de hospedagem pra vocês. É... Atlântico Búzios. Tô sempre esquecendo o nome desse resort. Tá bom? Então, se quiserem também ficar localizados, hospedados, em frente ao Arlabardô e no resort, pode ficar nesse Atlântico aí. Bota lá no book, que é um tripadivise pra vocês verem como que é o serviço de hospedagem do Atlântico. Sei lá, mano. o Atlântico Búzios. Tchau, meu Deus! Tchau! Ei, tá bem lindo, tudo! Tchau, menino! 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 Agora vamos passar em frente O restaurante que eu sempre recomendo É o restaurante Madame Bardot É o único restaurante Que vocês podem ver Que fica pra dentro do mar Tem uma história muito bacana também Essa casa Uma casa bem antiga De uma estrutura bem colonial Construção colonial Foi reformada recentemente Madame Bardot É um espaço muito tranquilo Muito bonito Pra vocês almoçarem principalmente pra jantar É um espaço muito agradável E os valores bem acessíveis Vou pegar pra vocês Alguns valores Aqui na plaquinha Pra vocês terem uma noção Quando vierem pra cá Então esses valores são tabelados Geralmente ele permanece o mesmo Durante o ano inteiro Aqui 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 tem algum jeito de chorar aqui em cima Estamos chegando próximo à estátua da Brigitte Bardot Pra quem não conhece, vai conhecer agora essa estátua Vocês tem que vir pra Bússia pra poder tirar foto com essa estátua Se vocês não tirarem foto com a Brigitte Bardot, vocês não vieram pra Bússia Aqui na Rola Bardot não tem hospedagem, só tem lá em cima Isso aqui são todos os hotéis A vista é bem bonita Vou pegar o nome pra vocês aqui É Vila Deste E tem um alto Esse alto aqui é o restaurante Aqui o Bússia funciona o seguinte Tem muitos hotéis e pousadas Que tem um restaurante dentro dessas pousadas Com nome diferente da pousada Aqui o Vila Deste, dentro da Vila Deste Tem um restaurante chamado Alto E tem muita confusão Aqui são três hospedagens Aqui nesse Vila Deste E essas três tem um restaurante dentro Então são seis nomes juntando com a hospedagem E o restaurante Aqui, ó, Brigitte Bardot Aqui é a estátua dela Então essa aqui é a estátua do Brigitte Bardot É raro vocês conseguirem tirar foto com essa estátua Tem que fazer uma fila enorme, né? Mas tem que tirar Não deixem de tirar Aqui na frente eu vou estar mostrando pra vocês Uma balada muito conhecida, né? Uma balada que quem tem um... Como posso dizer? Tem que ter um... Um dinheirinho guardado a mais, né? Na poupança pra poder estar entrando nessa balada aqui Semana agora teve uma... Uma apresentação do DJ Alok Eu fiquei sabendo que o primeiro lote estava a 300 E o segundo estava a 650 Aqui, ó Privilégio Búzios Essa balada ela abre geralmente mais no final do ano Ou um feriado prolongado Ou um final de semana Então... Pra vocês entrarem nessa balada aqui Além de ter um dinheirinho guardado Tem que ser na alta temporada E aqui na frente está agora o Buda Beach É um restaurante bem sofisticado Durante o dia ele funciona como restaurante, ó E à noite Ele funciona como balada, né? Samba, pagode Enfim Aqui na frente é Ilha do Caboclo É uma ilha que tem como... E aí, Thais? Ó, tá tirando um ando, hein? Isso aqui é Ilha do Caboclo, pessoal Que pra termos acesso nós temos que... Pegar um stand-up Tem como ir andando também até essa ilha Começar daqui desse bi até aqui Só que a maré tem que estar baixinha, né? Então... Pegar uma maré de duas Dá pra fazer a travessinha Eu estou com o objetivo pra agora Esse ano de 2023 Estar explorando todas as ilhas aqui de Búzios Não sei como eu vou chegar Mas eu vou chegar Vamos lá aqui E agora vamos nos aproximar Da Rua das Pedras Que é o... Acho que é o principal ponto turístico de Búzios, né? Essa rua bem charmosa Bem famosa É a rua mais famosa aqui da região dos lagos Com certeza Isso aqui é o Pirro Que dá o embarque e desembarque dos navios Transatlântico Ou até mesmo um passeio de barco Vocês vão embarcar E desembarcar aqui nesse pier Do centro E do lado do pier Mais pra frente nós temos a praia Do canto, né? A praia está bem cheia agora Essa praia fica localizada em frente A Rua das Pedras Vocês vão ver aqui Ela é bem fácil de chegar Eu vou estar dando uma dica de hospedagem muito boa É... Que fica na Rua das Pedras Em frente à Praia do Canto Então se vocês ficarem nesse vídeo até o final Vocês vão pegar essa dica de hospedagem Eu sempre indico As pessoas ficam hospedadas E nunca se arrependo Aqui é a praia do canto Vou estar mostrando pra vocês Como ter acesso a essa praia Ó Aqui já é o final da... Da Orla Bardot Final da Orla Bardot Final da Orla Bardot E início da Rua das Pedras Pra cá é... Vai pra rua Turiba de Paris E praça Santos do Mão Aqui, ó Final da Orla Bardot Bem nítido, ó A Orla Bardot acabou Agora vamos começar a Rua das Pedras Vou dar uma dica de restaurante pra vocês Bem localizado aqui, ó O Felipe, R$44,90 na alta temporada E R$35,00 na baixa temporada Então vocês pegam essa dica aí Que com certeza vocês vão precisar de um restaurante barato Quando vocês saírem cansados das praias Pra mim aqui na Rua das Pedras A Rua das Pedras não tá tendo mais... Não tá tendo muito restaurante como tinha há anos e anos atrás Agora... E aí? E aí? Beleza? Tô gravando aqui Agora essa Rua das Pedras já tá sendo muito... Usada, né? Pra... Roupas, né? Então... Se vocês quiserem encontrar lojas de roupas Vem aqui pra Rua das Pedras Oi, Paulo Fez ano novo Rua das Pedras Com certeza pra quem viu aqui anos atrás Tá notando muita diferença nessa rua É... Tá bem diferente Depois da pandemia Muitos restaurantes saíram daqui E foram pro Porto da Barra Lá em Manguinhos Como eu falei pra vocês no começo do vídeo Um local muito bom Pesquisam depois Porto da Barra Principalmente pra vocês Almoçarem bem Jatarem bem E pegar o melhor Porto do Sol De Búzios Agora eu vou estar mostrando pra vocês A Praia do Canto Vocês podem entrar nessa galeria aqui Essa Praia do Canto Ela tem acesso Em vários locais Principalmente aqui na Rua das Pedras É só vocês pegarem essa galeria Qualquer galeria que vocês verem É... Saindo da Orla Bardô Do lado direito Vocês podem entrar Que vai sair aqui Uma praia muito tranquila Muito boa Calma Vamos lá Vamos continuar esse vídeo agora Pra Rua das Pedras Se vocês pegarem ali Na Praia do Canto Ali do lado esquerdo Eu sempre recomendo Ficar nesse cantinho E se vocês forem atravessar Na Praia do Canto Ali Nas Pedras E forem pra outra praia É um acesso muito fácil O nome da outra praia É Praia dos Amores Estou dando pra você Outra dica também De Cafeteria Maria Maria Café Esse aqui é um local muito bom Uma tortinha Cafézinho Uma tortinha Cafézinho Se quiserem pegar também O pôr do sol No Maria Maria Vale super a pena Vou mostrar pra vocês Essa galeria aqui É muita coisa Só pra mostrar Isso é uma galeria aqui Com padrão europeu Aqui é muita coisa Pra mostrar no vídeo só Estamos chegando A 40 minutos de vídeo E são muitas informações Com certeza Vai passar lugares Que eu não vou conseguir falar Porque como eu estou caminhando Caminhando rápida Vai deixar para os próximos vídeos Aqui é o Xemichu Creperi Bem famoso O Xemichu aqui é muito bom Pra poder Quem quiser comer um crepe Tomar cerveja Comer um crepe salgado Um crepe doce Fica um lugar mais agitado Ver um futebol UFC Enfim É um local que Tem bastante eventos Ele está sempre agitado Aqui na maior parte do ano Aqui ainda vamos Percorrer um pedaço Na rua das pedras Ah, vou estar mostrando Pra vocês a hospedagem Que eu falei Que é bem localizada Isso aqui é o rosto do bumbu Vou ver se eu consigo Gravar uma parte Pra vocês aqui dentro Acho que não posso não Tem ainda, mano? Estou gravando aqui O falando rosto Não, eu queria gravar Só até a praia Pode? Vou gravar até a praia Pra vocês verem Como é esse rosto por dentro Vamos mostrar os detalhes não Só A localização Vamos lá Jogo rápido Valeu, mano Obrigado Obrigado Pode Pode Obrigado Vou gravar até a praia Eu acho que a gente vai Vem cá 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 Então pessoal, essa é uma dica pra vocês de rosto, rosto bambu, bem localizado, rosto barato Enfim, bota aí, com certeza vocês não vão se arrepender Eu tenho recebido muitos clientes que vêm fazer passeio de trilha comigo, né? Ficam hospedados nesse hostel e vale super a pena Mano, obrigado, prisão novo aí Agora vamos continuar esse vídeo Se vocês gostaram dessa dica de hospedagem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal, pessoal Se inscrevam aí pra poder estar incentivando mais o Guia Nativo a trazer vídeos como esse pra vocês Esse aqui é o Bob's, milkshake, no geral Esse aqui é o shopping número 1, esse shopping aqui na verdade não é um shopping, né? A gente batizar esse lugar aqui como shopping, mas se chama shopping número 1, mas aí são galerias, né? E com várias lojas pra poder vender roupas, souvenirs Tem apresentação também de rock'n'roll, do restaurante aqui na frente E aqui na frente já finaliza a Rua das Pedras Aqui já finaliza a Rua das Pedras com o McDonald's Nós temos também a Loja Americanas aqui na frente Temos os bancos também, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil Tudo aqui na frente E temos o banco 24 horas aqui nesse shopping número 1 Caso vocês precisem no banco 24 horas pra poder fazer um saque de dinheiro Tem aqui nesse banco no shopping número 1 Pessoal, é isso daí, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vou finalizar esse vídeo aqui bem no final da Rua das Pedras Não se esqueçam de deixar aquele joinha Curtir esse vídeo E se inscrever se vocês não se inscreveram até agora Não é possível que vocês chegaram até o final desse vídeo com 44 minutos, 45 minutos de vídeo E não se inscreveram, tá bom? Então, e também, melhor ainda, compartilha esse vídeo Então se vocês quiserem fazer qualquer tipo de passeios aqui em Búzios Ou saindo de Búzios pra Real do Cabo Meu número vai estar no primeiro comentário fixado Valeu galera, até a próxima e tchau, tchau